Esta canção é pra você, mamãe querida. Só mesmo um coração igual ao seu mamãe Pra amar alguém bem antes de nascer Só mesmo um olhar igual ao seu mamãe Pra enxergar o que ninguém consegue ver Mamãe, você falou comigo Quando eu ainda estava lá no ventre seu Ali foi meu melhor abrigo A minha vida em sua vida Anjo meu Quando eu nasci O seu rosto encostou no meu Senti o seu calor No carinho do abraço seu Senti o seu amor Eu chorei Quando eu vim ao mundo eu chorei Você me consolou E quantas vezes o seu colo foi a cama que eu dormi E o seu beijo foi remédio Para as dores que eu senti Ficar deitado em seus braços Foi sempre o meu melhor lugar E dando os meus primeiros passos Era tão bom te encontrar Você saía pro trabalho O desespero era maior E nada mais me consolava Sem você ao meu redor Hoje eu entendo sua luta Foi tão difícil me criar Mamãe, o meu maior presente é te amar Minha mãe, do teu povo eu não esqueço Minha mãe, tanto amor eu não mereço Minha mãe, te amar é meu dever Deus te guarde Oro sempre por você E quantas vezes o seu colo foi a cama que eu dormi E o seu beijo foi remédio Para as dores que eu senti Ficar deitado em seus braços Foi sempre o meu melhor lugar E dando os meus primeiros passos Era tão bom te encontrar Você saía pro trabalho O desespero era maior E nada mais me consolava Sem você ao meu redor Hoje eu entendo sua luta Foi tão difícil me criar Mamãe, o meu maior presente é te amar Minha mãe, do teu povo eu não esqueço Minha mãe, tanto amor eu não mereço Minha mãe, te amar é meu dever Deus te guarde Oro sempre por você Deus te guarde Oro sempre por você Minha mãe, tanto amor eu não esqueço Legenda Adriana Zanotto